Olá, tudo bem com você? E começando mais o Identidade da nossa série aqui, especial de Manaus, segundo dia da nossa série, seja muito bem-vindo. A gente escolheu mais um cartão postal para começar esse programa, ali ao fundo você tem a ponte Rio Negro, ela liga Manaus ao interior do estado e a gente está aqui no Rio Negro, lindíssimo para você. Tudo isso para te convidar para o nosso programa de hoje, hoje é 19 de abril, dia dos povos indígenas. E a gente vai conversar com um médico, ele deixou a comunidade indígena onde ele nasceu muito cedo, porque ele tem uma tremenda paixão pelos estudos. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre o Dr. Israel. Mas antes, deixa eu oferecer para você aqui, esse estudo da Bíblia, esse guia de estudos da Bíblia, Sentimentos, a Ciência do Existir. Aqui você vai aprender mais sobre a Palavra de Deus e o que ela diz sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Você sabe que a revista, o guia de estudos é completamente gratuito, você pode ligar para a gente no horário comercial e pedir a sua, faz um cadastro muito rápido e pede a sua. O telefone é 0 operadora 12-21-27-3121. 0 operadora 12-21-27-3121. Tem também o nosso WhatsApp, o código é 12-982-44-0077. 12-982-44-0077. Bom, vamos começar aqui o nosso programa? Como eu disse, a gente vai conversar com o Dr. Israel. Ele se formou em matemática, em filosofia e agora exerce a profissão de médico, se formou em medicina. Ele teve grandes desafios, inclusive se formou com antecedência para conseguir combater a Covid-19, todo esse cenário de pandemia. Ele também ficou com a Covid-19 e superou essa doença. Tem muito detalhe e muita emoção no nosso programa de hoje. A gente vai fazer uma parada rápida para o intervalo e a gente volta em 30 segundos com essa excelente e linda conversa de hoje. Até já! De volta aqui o Identidade e a gente está bem no centro aqui do Hospital Delfina Aziz. Aliás, quero agradecer o hospital que nos recebe, com toda a sua equipe e a disponibilidade para que a gente tivesse a conversa aqui com o Dr. Israel. Muito obrigado também, Dr. Israel, pela sua agenda, pelo seu tempo para poder conversar um pouco com a gente aqui. Eu que agradeço pela procura de vocês e eu espero contribuir com alguma coisa importante. Com certeza! O senhor tem uma história muito marcante, uma história de grandes conquistas e a gente vai falar sobre elas hoje aqui. Bom, Dr. o senhor é um médico de origem indígena, tem suas raízes na comunidade Mercês, no município de São Gabriel, que fica no interior do Amazonas, inclusive numa fronteira com a Colômbia. Isso, exatamente isso. Embora esse não seja o seu nome de registro, mas as pessoas o conhecem como Dr. Israel Tuyuka. Isso. Justamente porque essa é a tua origem, a comunidade a qual o senhor faz parte. Isso, eu sou Tuyuka porque eu sou do povo Tuyuka. Que, aliás, é até um apelido, não é o nome completo, o nome verdadeiro da comunidade. Isso tem outro nome que é original, nós somos chamados de Artampinoponá ou Dorkapuara. Eu acho que é mais do que um apelido, eu acho que é um aportuguesamento para que as pessoas consigam pronunciar. É, isso tem a ver com língua geral. Língua geral. Doutor, qual o significado de, inclusive, o senhor ser conhecido por esse nome que representa o seu povo? Para o senhor hoje, inclusive, qual a importância disso? A palavra Tuyuka, para mim, é para diferenciar a minha identidade dos outros. Tem os tucanos, desano, tarianos e tem mais ou menos 23 povos no Alto Rio Negro. Eu ser chamado como Tuyuka é para dizer que eu sou diferente deles e eu tenho a minha própria identidade como povo. Bom, doutor, o senhor saiu, deixou de morar dentro da sua comunidade, ainda novo, para fazer o ensino médio. Como foi essa primeira saída da sua comunidade e qual foi a sua primeira percepção a chegar na cidade para poder fazer os seus estudos naquela época? Primeiro, aos 7 anos de idade, meu pai me levou para estudar em uma outra comunidade indígena. Aos 8 anos de idade, já estava em uma outra também. Quando foi aos 10 para 11 anos de idade, fui estudar no internato salesiano, numa missão salesiana. Fiz ensino fundamental. Logo em seguida, em 1988, terminei o ensino fundamental. Em 89, vim para Manaus. Os padres me trouxeram para Manaus para ser seminarista. Olha, foi muito complicado, porque eu saí do ambiente do meu familiar, onde meu pai e minha mãe estavam juntos, onde meus pais começaram a me ensinar as tradições. Então, o maior impacto foi aí. Era o momento de aprender as nossas coisas. Quando fui, acabou praticamente. Quando o senhor retorna para São Gabriel e inicia depois o curso superior, inclusive em matemática, porque é tão interessante essa história, porque muitas pessoas têm um tremendo sofrimento já para conseguir entrar em uma faculdade de medicina, cursar a faculdade de medicina. O senhor fez matemática, filosofia e medicina foi a terceira graduação. Mas ali, para fazer matemática, eu sei que a sua família, ela te motivava bastante para que o senhor estudasse e tivesse essa busca pelo conhecimento, que parece ter sido muito intensa na sua vida. Depois até a gente vai falar da pós-graduação, né? Mas como é que a comunidade interpretou essa saída? Se a comunidade em si, ela não deu muita importância aos meus estudos. Quem me deu a importância foi meu pai e minha mãe. E por quê? Porque meu pai dizia assim para mim. Primeiro, eu ia para a comunidade grande, para a missão de Paricachoeira, e lá eu via o pessoal comendo arroz, feijão, macarrão, comendo biscoitos e tudo mais. E eu queria comer. E meu pai não tinha dinheiro. Eu voltava para casa chorando. Aí, num dia, meu pai dizia assim para ele. Quase todos os dias dizia, olha filho, você quer comer comida, quer comer feijão, macarrão, arroz, biscoito e tudo mais. Só que tem uma coisa, você vai ter que escolher. Você pode comer melhores comidas e pode ter uma vida melhor que seus professores. Naquele canto, tem caniço, tem pulsar, tem anzóis, tem tessado, tem machado e remo. E lá no porto tem uma canoa. Naquele outro cantinho, eu guardava, tinha uma mesinha que eu guardava os livros. Isso, sete ou oito anos de idade. Naquele outro, tem seus livros, seus cadernos, tem seu lábio e sua borracha. Se você quiser continuar do jeito que nós somos hoje, estamos passando, pegue aquilo lá. Pegue o tessado, o machado, vamos para a roça. Agora, se você quiser mudar de vida, pegue os seus livros, pegue o seu caderno, vai estudar. Então, isso que me motivou. E seu pai e sua mãe com esse entendimento de que você era uma pessoa muito dada aos livros e ia ter uma condição de vida diferente ali e queriam que você partisse para esse caminho do aprendizado, do aprofundamento. Mas a comunidade achava que aquilo era o suficiente, era o importante, né? A vida ali dentro da comunidade. Eles sempre levaram isso para eles serem um deles. Tradição, ir para a roça, casar, ter um monte de filho, passando fome ou não. Era a vida que levava. Mas eu não pensava, desde pequenininho, criança, eu já era um cara meio anormal. Eu acho que eu sou anormal. Porque eu pensava diferente, eu queria estudar. Eu queria ser diferente de todo mundo. A partir das orientações do meu pai e da minha mãe. Você também conheceu a sua esposa e a sua esposa é cearense. Então, também é algo um pouco diferente do padrão da comunidade, né? Porque, geralmente, os indígenas casam entre si, inclusive dentro da própria comunidade. Como é que a sua família, mais uma vez, e a comunidade, viu isso? De você estar casando com alguém de fora da comunidade? Olha, primeiro que meu pai não deu muita importância, assim, de ter uma resistência em relação a isso. Agora, a minha mãe é que foi um pouco mais resistente. Porque é aquela coisa de mãe, queria o filho perto dela. Ela achava, vou perder meu filho por uma branca. Então, foi mais por conta disso. Mas a comunidade toda em si mesmo, ela não se manifestou. Achavam até algo meio curioso. Bom, aí vocês estabeleceram família, tiveram o primeiro filho naquela época, e aí chega a história do mestrado. Porque você resolve fazer mestrado, mas não um, mas dois. Inclusive, você é considerado o único brasileiro a ter feito dois mestrados simultaneamente. Tem muita gente que já fez dois mestrados. Não sei se muita gente, mas algumas pessoas, né? Mas você é o único brasileiro que fez dois mestrados. Eu imagino que era um momento muito complexo da sua vida, porque fazer um mestrado já é extremamente complicado. Como ficaria fazer dois mestrados, né? E ainda no início da formação da tua família, com um filho, como foi esse momento da tua vida? Eu participei de um processo de bolsa, de uma seleção de bolsa da Fundação Ford, e por uma motivação de um antropólogo chamado Renato Atias. É um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que me incentivou, dizia que vai, vai, Tuíuca, que você vai conseguir. Então, aí, como eu já consegui a bolsa, estava lá em São Paulo, para fazer ciências sociais, e eu disse, vou aproveitar e fazer logo os dois. Porque eu tinha um professor da USP, que era muito amigo de uma professora daqui da UFAM, que me indicou. Aí a gente acabou fazendo amizade e tudo, eu disse, vou estudar, vou aproveitar e fui. Como é que surge o desejo pela medicina? Por que a medicina? Depois da matemática, da filosofia, por que medicina era algo que estava no teu coração? Foram por dois motivos. Primeiro que nessas pesquisas que eu estava fazendo durante o mestrado, que eu estudei sobre os princípios dos rituais de pajelança entre o povo tuíuca. Então, nessas minhas viagens, os velhos, os meus avós, meus tios, meus pais, diziam que não tinha nenhum para puxar ele, para ajudar eles a formar nova geração de pajés. E ele chorava na minha mão, chorava, como se fosse criança. E isso mexeu comigo. Então, foi mais esse motivo. O segundo motivo é que eu não queria depender de ninguém. Porque a minha esposa dizia assim para mim, você estudou tanto para não ganhar nada. Porque era uma liderança jovem que sonhava construir uma universidade indígena. Aí eu juntava centenas e centenas de lideranças indígenas no Alto Rio Negro. Só que assim, todo evento que acontecia, tinha que ter um projetinho, um dinheiro para poder bancar isso. Eu dizia, não, eu não quero. Eu não quero ser mais uma liderança passando fome. Eu quero ser uma liderança independente, autossuficiente, ganhando dinheiro. E para isso eu preciso estudar em uma área que eu ganhe dinheiro. No primeiro momento eu pensei em ser um juiz. O meu objetivo era ser um juiz. Eu queria fazer direito para isso. Mas como a minha esposa era uma enfermeira, e muita gente dizia para mim, precisamos de um médico, de alguém da saúde, acabei na última hora fazendo inscrição para a medicina. Esses foram os dois motivos principais. Excelente. Bom, doutor, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo aqui. No próximo bloco, a gente vai falar mais da sua carreira com a medicina. Não tem como a gente tocar num assunto também que é extremamente atual e delicado, como foi o enfrentamento à pandemia. Um momento que, com certeza, quando o senhor entrou na universidade, jamais imaginaria que passaria por um desafio tão grande quanto foi, esse período da pandemia. e a gente volta contando a sua história de superação aqui no Identidade. Então, um intervalo rápido e a gente volta já conversando aqui com o doutor Israel, direto do Hospital Delfina Aziz, aqui em Manaus. De volta aqui com o Identidade. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente está conversando aqui com o doutor Israel Tuiuca, médico aqui do Hospital Delfina Aziz, em Manaus. Doutor, a gente está conversando, inclusive nessa data onde a gente comemora o Dia dos Povos Indígenas, reconhecendo lutas, a importância desse povo para o nosso país. E o senhor se forma em medicina. Antes, matemática, filosofia e também o único brasileiro a fazer dois mestrados simultaneamente. Você estava falando de que, mesmo vivendo algumas lutas para conseguir, inclusive, trazer uma universidade para a comunidade indígena, toda aquela situação, mas uma coisa que estava no seu coração é eu não quero ser uma liderança dependente financeiramente. E eu imagino que para ter estudado, para ter conseguido realizar todos esses sonhos, com uma família ainda, para sustentar, não deve ter sido fácil, inclusive, sob esse aspecto. Como é que o senhor dava conta? De trabalhar, estudar, cuidar da família, se manter, para que todas essas coisas acontecessem? Não foi fácil, não, porque eu era professor da Seduc, eu dava aula à noite, durante o dia, ganhava pouco, mas não me importava com isso, porque eu fui preparado para pensar não só em mim, mas nos outros também. Os padres me prepararam dessa forma. Eu não posso pensar só em mim, mas tenho que pensar também nos outros. Isso me levou a me envolver com tudo isso. Só que é aquela coisa, uma liderança, mais uma liderança que mostrava o mesmo caminho com os demais, com os mais antigos. Ou seja, passava fome como eles. Aí eu não criei isso não, mas não foi fácil para mim não. Quem foi seu grande apoiador, sua grande apoiadora? A principal, eu vou elencar umas cinco pessoas. Primeiro, a minha esposa. Se não fosse ela, hoje eu não seria médico. Porque praticamente, eu como professor, eu trabalhava durante a noite. Eu vinha da UEA, ia direto para um colégio aqui no Novo Israel, todas as noites de ônibus. Eu vinha e voltava para casa às 11 horas da noite, estudando de madrugada. Então, ela foi o principal pilar financeiramente. Segundo, foram meus pais. Minha mãe dizia exatamente isso. Eu só posso dar farinha para você. Eu disse, já basta. Nem precisa. Os outros, foi meu pai. O outro foi meu pai. Meu pai era aquele incentivador mesmo. Os outros dois foram doutor Luiz Cláudio, um médico da Fundação Alfredo da Mata. Foi como se fosse meu anjo da guarda da universidade. Porque ele acabou investindo, me levando para o FUAM, que é a Fundação Alfredo da Mata, para fazer estágio, para fazer vídeo e tudo mais. E a outra foi uma enfermeira, e ela é até peruana. Morei no apartamento dela, quase de graça. Ninguém faz isso. Então, foram os que me ajudaram muito nessa caminhada. Se não fossem eles, não teria acontecido. Doutor, além de todos esses desafios financeiros, e eu imagino, com tudo isso acontecendo na sua vida, a concentração também ali na universidade, para se tornar um médico com todo o conhecimento que é necessário na área, e o senhor ainda cola o grau de forma antecipada. Foi uma surpresa. Como é que foi esse momento? Conseguir realizar o sonho da formatura e ver o tamanho do desafio no enfrentamento a essa doença? Para mim foi um momento histórico pessoal, uma vitória. Claro que uma antecipação a gente não esperava, mas colamos grau, uma sensação de vitória pessoal, familiar e tudo mais. E pensando nos povos indígenas. Mas o fato de a gente ir para o campo naquele momento era algo muito perigoso, muito triste, tenso para nós. Era como se fosse um clima de guerra, porque a mídia, a televisão, estavam o tempo todo bombardeando nas mentes das pessoas, e o clima entre as pessoas estava demais. Então, foi algo muito perigoso para nós. A gente não sabia se estávamos indo para o campo, se ia pegar o coronavírus, ficar doente ou morrer. Doutor, e por ser alguém vindo do povo indígena, eu sei que o senhor também teve um papel muito importante na conscientização dos povos indígenas. Porque era um médico da mesma comunidade que eles falando sobre esse vírus e falando da importância dos cuidados que precisariam acontecer. E fala desse momento e como é que o senhor se sentiu podendo ser esse grande porta-voz para a saúde das comunidades. Porque eu queria que eles entendessem essas coisas. Porque nossos povos têm as línguas deles e tudo mais. Quando a gente vai passar informações na língua portuguesa, os mais velhos não conseguem entender. Então, fica muito difícil. Então, a minha maior motivação foi isso, fazer com que eles entendessem um pouco as doenças. Nós sabemos que os povos indígenas, conforme o tempo vai passando, infelizmente as lutas não vão diminuindo. É muito trabalho para preservação das raízes, da cultura, a preservação até do espaço físico. O senhor saiu da comunidade, foi buscar um preparo, um conhecimento, se formou já um médico, além de outras profissões, que também o senhor teve uma graduação. Como é que o senhor olha para todas essas conquistas que o senhor adquiriu ao longo da vida, após vencer tantos desafios também e tanta superação para exercer o teu trabalho profissional hoje? O fato de eu ter saído não é um momento importante só para mim. É algo importante para ele. Ele sabe exatamente o que está acontecendo comigo. Muitas famílias olham para mim e dizem que eles gostariam de ter um filho como eu. Então, eu digo para eles, não vou decepcioná-los. Isso eu sempre digo para eles. Eu quero sempre estar do jeito que eu sou, do jeito que eu fui. Não vou ser diferente. Se eu já mudei, talvez não mude mais o meu jeito de ser. Então, eles sempre vão olhar para mim. Eu penso assim que eles sempre vão olhar para mim como se fosse um espelho, alguma coisa assim. Nesse sentido. Então, a importância vai muito além de mim. Doutora, a gente para terminar, acho que a gente tem um vídeo que você vai gostar de assistir. Olha só. Eu vim aqui falar sobre o quanto mesmo eu me inspirei em você a minha vida todinha. E falar que não só eu, mas toda a família sente orgulho da sua história, do seu ânimo em querer conquistar as suas coisas. Então, você é uma inspiração e orgulho de todo mundo. Ajudar as pessoas, povos indígenas. E eu olhei assim, com aqueles olhinhos, sabe? Tipo, de admiração. Que é o que eu quero sentir. Eu acho que é o que todo pai quer do seu filho. E óbvio que a vovó, a vovô, sempre muito orgulho de você. Sempre sentirão. E é até difícil falar disso, sabe? Mas a gente te ama, apesar da distância. E eu quero poder me tornar uma mulher incrível. Pelo menos pegando um pouquinho da essência que você teve. A coragem, a capacidade. E principalmente, ter muita resiliência. Se o objetivo era inspirar, a gente trouxe um exemplo aqui de que essa inspiração já está acontecendo, doutor. Essa é a sua sobrinha, a Natália. Independente das minhas irmãs e da minha sobrinha, eu queria que todos os indígenas tivessem a mesma oportunidade que eu tenho. É, claro. Então, a minha luta por uma universidade atingida é exatamente por isso. A que eles também pudessem estudar. E claro que não é fácil para todo mundo, assim como não foi fácil para o senhor, sair de dentro da comunidade para poder estudar. Então, ter essa comunidade ali dentro seria o acesso à educação para eles, como o senhor teve fora. Exatamente isso. Eu sempre quero mostrar para os indígenas que eles podem ser diferentes, podem fazer coisas diferentes. Os jovens não... Entendeu? Tendo a mesma oportunidade, estudando como eu, para cuidar bem da família deles, para cuidar bem da comunidade deles, sem depender de ninguém. É coisa que eu faço hoje. Hoje eu não dependo de ninguém. Sou dependo da minha saúde para trabalhar, para ganhar o meu dinheiro, para cuidar dos meus filhos, para que eles tenham uma boa educação, estudo nas melhores escolas. Eu não ponho meus filhos nas escolas, vamos dizer assim, mais ou menos. Eu coloco os meus dois filhos nas melhores escolas de Manaus. Então, eu queria que eles também tivessem a mesma oportunidade. O que me emociona muito, quando ela fala, é isso. Mas também eu queria que elas, minhas irmãs, minhas sobrinhas, estudassem. Mas não estudam. Entendeu? Isso que dói mais em mim. Eu sou o único da família. Assim, praticamente, quem estudou. Dos tuiucas, acho que somos poucos. Tem um padre, que é o padre Justino, que é meu primo, que é um doutor. Fez doutorado na ufana. Então, nós somos os únicos, praticamente. Deve ter um outro estudando também. Mas a minha maior emoção é isso. Entendeu? Vê que meus parentes sofrem, dói. Assim, dói em mim. Entendeu? Espero que um dia isso mude. E, com certeza, isso só tende a mudar. E quando a gente tiver mais doutores, como o senhor, advogados, professores, e quando isso for aumentando, de pessoas que trilharam um caminho como o seu, essa mentalidade vai mudar tempo a tempo. Então, obrigado por abrir o seu coração aqui com a gente, por mostrar sua emoção, ao ver alguém que está sendo inspirado e tão próximo do senhor. E parabéns por ter sido um exemplo tão bonito e tão forte para a comunidade que o senhor não abandona a identidade. Muito obrigado. Obrigado também. Eu também agradeço. Desculpe pela emoção, mas... Foi muito bonita. Nos emocionou também. Muito obrigado. Bom. A gente fica por aqui com mais uma linda história dessa nossa série aqui em Manaus. E olha, hoje é só terça-feira, né? Tem muita coisa especial aqui e você precisa continuar com a gente. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da noite e a gente vai conversar com uma educadora universitária que fundou um lindo projeto para cuidar dos órfãos da Covid-19. É uma história emocionante e eu espero você às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho